Então esse é o Saúde e Vida, voltamos aqui para o segundo bloco, agora a gente vai continuar falando sobre endometriose com o testemunho de uma paciente, uma pessoa que já passou pela doença, mas também estaremos falando sobre detox dos pés, eu estou com meus pés de molho, literalmente, para mostrar para vocês como é que é esse tratamento inovador, mas esse tratamento é um sucesso nos Estados Unidos e na Europa e está chegando no Brasil com força total e nós estaremos aqui com a massoterapeuta Marisa Azevedo e ela vai estar falando melhor para a gente como que funciona essa técnica. Mas antes eu gostaria de agradecer a parceria da Diário TV com o projeto de Portas Abertas, que está possibilitando este programa, que vai estar ajudando muitas pessoas, acredito, e também a Ótica Cristal, o espaço Elis Oliveira, Lu Velasquez, maquiagem criativa, através da, decidida gentilmente pela perfumaria Irene, o Carlos, a Casa Vida e toda a equipe da Diário TV que está caprichando aqui no programa para passar essas informações para você. A Flávia Freitas, um abraço, Flávia Freitas, muito obrigada aí pela ajuda. Então, esse conteúdo você vai poder assistir no YouTube e também de portas abertas no Facebook, no Twitter, Instagram e também você pode deixar sua participação. Faça seu comentário, dê sua sugestão, sugestão de pauta. Nós estaremos aqui o ano todo tentando falar de todas as possíveis dicas de saúde, mas nem todas a gente vai conseguir ter tempo. Mas teremos o maior prazer de falar também sobre bem-estar, sobre saúde, sobre tudo que você precisa conhecer e se informar melhor. Estaremos aqui com a equipe multidisciplinar, orientando melhor você nesse quesito aí, desse tema que a gente vai escolher por dia. Então, agora nós vamos falar com a Marisa Azevedo, antes de falar do detox, vamos falar sobre a experiência dela como paciente, não é Marisa? A Marisa já passou por esse problema da endometriose. Ela como paciente pode dizer exatamente como é que foi antes e depois do tratamento, não é isso Marisa? Tudo bem? Tudo bem, Rosana. Então, antes eu descobri que eu tinha mioma. O médico só falava que eu tinha um mioma e não falava mais nada. Ele falava, com a sua idade, daqui a pouquinho você entra na menopausa. E aí foi indo de 2012 até 2018. Em 2018, então, eu fui em uma outra médica, onde ela me passou vários exames, né? E descobriu que eu tinha que operar para ontem. Então, eu tive que operar. E assim, os meus sintomas, o que você queria saber, era cansaço, Rosana. Pena que naquela época eu não conhecia o detox. Fadiga. Sono, fadiga, cansaço. Eu trabalhava me arrastando. Eu só conseguia trabalhar depois das nove horas da manhã. Hoje eu consigo levantar às seis horas da manhã sorrindo, entendeu? Porque, gente, o corpo fala, né? Igual todo mundo fala, o corpo fala, a gente traz sinais. Eu senti, assim, um cansaço enorme. E hoje, sabe, eu consigo levantar cedo, trabalhar, ir para a academia, fazer um monte de outras coisas, né? Que eu não conseguia fazer com a endometriose. Fora a dor, né? O incômodo. É, você conquistou uma qualidade de vida que antes você não estava tendo, né? Sim. Ah, então, poxa, fico muito feliz de você ter vindo aqui no nosso programa para também passar seu testemunho. Que é muito importante também as pessoas se identificarem, né? Com outras que já passaram por isso. É, moleque, é uma dica que eu vou dar, gente. Moleque, sangra muito, né? E o médico fala que é normal, passa um remédio, a gente procura investigar, porque não é normal, não, tá? Principalmente com dor, né? Muita dor, né? É, sangrou muito, muita dor, é bom investigar. Dor paralisante, né? Capacitante, que a gente chama, né? Então, isso aí, está aqui o testemunho da Marisa, a gente falou rapidamente, ela deu um testemunho rápido, mas agora ela vai falar também sobre soluções, né, Marisa? É verdade. Soluções de problemas, de outras coisas também. Bem, nós começamos aqui, eu estou assustada com essa árvore, cada vez que eu olho. É o seguinte, é uma técnica, detox dos pés, sucesso nos Estados Unidos e na Europa, a desintoxicação iônica, que vem falar, a Marisa vem falar um pouco sobre essa técnica. E é o seguinte, ela colocou uma bacia de água, normal, água pura, transparente, límpida, e de repente ela colocou ali um pozinho, colocou um aparelhinho, falou, não mexa os pés. Eu estou aqui já há algum tempo, né, Marisa? Uns 10 minutos. Mais ou menos uns 10 minutos que eu estou aqui aguardando. Então, indo para 15 minutos agora. E ela disse que, aos poucos, vai mudando a cor da água. E, de fato, cada hora que eu olho, eu fico mais assustada com a cor da água. Eu acertei que ia ficar marrom, né? E por quê, Marisa? Primeiro lugar, depois da água limpa, você coloca um pozinho. Que pozinho é esse? É só o maguinho, só o de cozinha. Ah, sim, tá. É só para ativar o ion, né? Porque ele é uma energia, tá? Então, não pode ser uma energia muito forte, que é para não dar um choque no paciente. Sim. Porque tem muita gente que fala, ah, se colocar o detox só com sal e sem o pé do cliente, acontece a mesma coisa. Isso não é verdade. Ah, sim. Isso não é verdade. Precisa desse equipamento. É, precisa do equipamento e precisa do pé do cliente. Sim. Sem o pé não tem toxina, né? Tá limpando a toxina, tudo sai do nosso corpo. Tanto é que se eu fizer em você agora, se eu fizer em outra pessoa que estiver aqui, a água vai sair diferente. Aí vai ser outra cor. Ou pode até ser uma água clara e você se espantar. Entendeu? Porque aquela pessoa quase não tem toxina. Então, tem várias cores. No meu caso, o que você está achando dessa cor aqui? Então, Rosana, eu estava observando desde o início, né? Você começou, no início, saindo muita toxina de resíduos, resíduos metabólicos, né? Resíduos de remédio, você que já passou pela quidioterapia, né? Então, saiu muitos resíduos. Depois começou a trabalhar a limpeza de fígado. No fígado está saindo bastante coisa. E é verdade que eu tenho esteatose. É, está saindo muito. Esse preto aqui, gente, isso é fígado. E depois começou a espuminha da... Limpando o sistema linfático. Só que como ela está ficando branca, esse branco, ele é fermentação de alimentos. Fermentação de alimentos. E os alimentos ficam entre as paredes, né? E eu me lembro que quando a gente começou, você estava com o braço coçando. Seu braço está coçando. Ah, verdade, verdade. Eu tive uma alergia aqui à blusa, que é uma renda. E ela agora só está vermelhinha. E até a alergia já parou de coçar e... Realmente. É, realmente. Para a alergia, o detox funciona assim na hora. Eu sei que é muito bom. Não, vocês têm que ver pessoalmente. Porque você fica com medo do seu pé. Meu pé está desintegrando. Coçando hoje, você vai sentir mais sono ou falta de sono. Ah, sim. Das duas, uma. Mas amanhã você vai estar com energia. Equilibrada. É, você vai estar com energia, você vai estar mais disposta. E você falou também uma coisa interessante, porque ontem eu estava sentindo as articulações muito inchadas. E você falou de articulação. Outra coisa que eu esqueci de falar, que a água misturou, você é muito articular. É, está vendo? Você é muita articulação. Muita toxina de articulação. Ela não é evidente não, tá, gente? Ela não é evidente. Não, não. E esse tratamento, Marisa, a gente tem que fazer por quantas sessões? Então, gente, é liberado que fazer até 10 sessões. Lá na clínica eu faço pacote com 3 sessões, com 6 sessões e com 10. Aí o paciente fazendo, depois a gente dá um intervalo de 4 meses. Mas como que a pessoa vai saber se ela já está, vamos dizer, de alta? A cor da água. Ah, conforme a água vai clareando. A água suja o corpo limpo. A água está, né? E a água vai clareando, senão o corpo está mais limpo ainda, entendeu? Ah, entendi. Você precisa de mais sessões justamente para poder clarear mais ainda a água. E o seu corpo ficar mais liberado das toxinas. E você disse, Marisa, sobre a questão da idade e contraindicações. O que pode ser contraindicado aí nesse caso? Então, pessoas com órgão transplantados não podem fazer. Pessoas que usam marca-passo não podem fazer. Já pesquisei, estudei, fiz o curso e tudo. Ah, pessoal, eu fiz uma cirurgia na perna, numa plaquinha. Pode fazer. Pode, tá? Tem que... Aqueles pinos. É, tinha essa dúvida. Ah, a pessoa usa um pino, pode fazer. Pode fazer, não. Uma prótese, tudo bem. Isso, não tem problema. Só marca-passo. Só marca-passo e órgãos transplantados. E órgãos transplantados. Grávida, não pode nada, né? Grávida, não pode nada, né? E crianças menores de oito anos também não podem fazer. Ah, sim. Então, a indicação acima de oito anos. Mas, assim, hoje em dia... Idosos também, tudo bem? Idosos também, tudo bem. Principalmente, né? Eu tenho uma cliente que veio de Niterói pra cá. É uma paciente idosa, tá? De alguns anos, né? Ela veio fazer. Veio de Niterói pra cá e está encantada. Está voltando na Páscoa agora pra fazer de novo. Ah, que delícia. Ah, eu queria te perguntar. Esse espaço, como é que é o espaço entre uma sessão e outra? É uma vez por semana, tá bom? Ah, sim. É o máximo. A gente... Aqui a gente está na televisão, né? Não sei, né? Mas eu costumo oferecer água enquanto o cliente está fazendo. Ah, entendi. Então, tem pessoal... É meia hora que fica cada sessão. Meia hora. Eu costumo oferecer uma água pro cliente. É muito importante que o cliente tome água também, né? E você ficou conhecendo essa técnica de que maneira? Foi através de um fornecedor, que foi na minha clínica, né? E ele me apresentou a técnica e me proporcionou o curso, né? E eu fiz. Eu fiz até porque eu tinha uma cliente que falou pra mim que todo ano ela ia pra Petrópolis fazer um detox, porque ela tinha estetose. E ela fazia o detox lá no Maria Bonita, em Petrópolis, e ela ficou boa da estetose. E eu não sabia que tipo de detox era, né? Quando esse representante foi na minha sala, ela... É isso aí que eu faço em Petrópolis. Não, e ela pagava uma fortuna lá, né? Mas, assim, ela... Quer fazer parte de um spa, né? É, faz parte de um spa, né? Inclusive, o nome da máquina é Spa Detox. Spa Detox. Então, quer dizer, a gente não precisa ir tão longe. Agora, todo mundo tá fazendo. Agora, temos em Teresópolis. Temos em Teresópolis, né? E aqui, o Saúde e Vida trazendo com exclusividade pra você. Dizendo que a Marisa Azevedo é uma pessoa muito conhecida. Tem uma credibilidade entre as pessoas que a procuram. Tanto homens quanto mulheres. Inclusive, a tua clínica tem mais tratamentos. Temos. Nós temos massoterapia, né? Que é uma coisa que eu amo. Eu que faço, né? Massoterapia. Temos fisioterapeuta, acupunturista, psicóloga. A psicóloga que trabalha comigo, ela também trabalha com hipnose. E também nós temos... Psicoterapia breve, né? É, psicoterapia breve. E temos a esteticista, né? Temos esteticista que trabalha com facial, corporal. É, a Marisa deixa as mulheres magrinhas também, né? Faz aquelas... Inclusive, detoxes, a gente lê, indica pra emagrecer. Aí, eu dei uma lista de 26 itens, né? Fica saudável e bela. Tem a ver com o nosso programa, né? Saúde e bem-estar. Olha, gente, bem-estar. Eu estou com medo já de olhar de novo, né? Vamos ver. Meu Deus, parece aquele lodo, né? Parece um lodo. E agora... Parou de te dar informações agora. Agora vai ficar assim. É, agora pode desligar aí o botãozinho. Agora já podemos desligar. Isso. O Spadetox. Ela trouxe a clínica aqui pro estúdio, sabe? Olha que prático, gente. Muito prático. E aqui você já tem um diagnóstico ali de que você precisa desintoxicar. e pode viver melhor, com mais disposição, que é isso que a gente quer, o bem-estar, né, Marisa? É isso aí. Porque toxinas, elas podem nos trazer doenças, né? Você se lembra uma época, Rosana, que eu tive uma alergia? Uma alergia de pele, né? E assim foi detectado que o detox... E o detox, quando eu fiz, a minha água só saía preto. Aquilo era metal pesado. Metal pesado. Foi uma intoxicação. Principalmente porque os medicamentos de alergia... Foi uma intoxicação que eu tive. Olha, aqui ela me deu uma pequena lista de, sei lá, 26 itens, que não dá pra gente ler aqui no programa, mas nós vamos colocar na descrição das postagens que a gente vai fazer desse programa. Mas entre eles, tá aqui, olha. Aumenta os níveis de energia e diminui o estresse, alivia a prisão do ventre, alivia as alergias, alivia bastante a retenção de líquidos. Então, até recuperação de drogas e álcool. Que incrível aí, olha, gente. Eu tenho uma cliente que paga de fumar usando detox, né? Tenho um depoimento dela, é muito legal. E aumenta o apetite sexual. Isso aí muita gente também vai gostar, hein? É. Vai aumentar aí a libido, vai ser demais. Então, temos aqui diversos, diversos benefícios, inclusive dores de cabeça, enxaquecas, né? Por quê? Inclusive tem as contraindicações também, olha. Tem algumas coisas aqui, até problemas cardíacos graves, né? É. Órgãos transplantados. Epilepsia, que é um termo que nós queremos aqui no programa. É, epilepsia, gente. Depende do grau da epilepsia. Porque eu tenho epilepsia e eu faço detox. E não acontece nada, não tem problema nenhum. Mas eu tomo medicação todos os dias. É uma coisa muito controlada. Porque eu não tenho crise. Uma pesquisazinha antes com o paciente. Então, agora o paciente, ele sabe como ele está e a gente também percebe, né? E se ele falar que ele é epilético, eu vou pedir um laudo do médico dele para ver como está o grau de epilepsia dele. Tem vários tipos de epilepsia, né? Tem uns que não tem nem crise, né? Só ficam meio parados, meio lentos. Nós estaríamos abordando esse tema aqui no programa também. E é bom você falar que a pessoa vai passar por uma, né? Eu tenho despeguências para te contar, se você precisar. É verdade. Mais uma participação da Marisa aqui no programa, na próxima. Então, Marisa, muito obrigada pela tua participação. Obrigada pela desintoxicação aqui dos meus pés, do meu corpo, né? Eu vou ser eternamente grata a você. Porque realmente você está tratando de coisas aqui que realmente eu necessitava tratar. Então, esse é o Saúde e Vida, aqui na Diário TV. Projeto de Portas Abertas. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri